Então, agradeço a recepção, eu sou formado no Atlético Mineiro, comecei na base lá, ingressei ao profissional em 2018, agora estou acumulando empréstimos no Esporte Recife, no Confiança de Sergipe, no Juventude, no CRB e agora cheguei aqui no Guarani. Então, eu sou um meia ofensivo, podemos dizer meia atacante, mas também sei jogar nas beiradas, que foi onde eu comecei, e durante minha carreira eu fui me adaptando e hoje eu jogo na meia. Eu já conhecia, obviamente, o Guarani, um clube enorme aqui do estado de São Paulo, e também eu já enfrentei o professor Mozart algumas vezes, e podemos dizer que eu dei um pouquinho de trabalho para ele, e a gente se enfrentou a primeira vez jogando na Copa do Nordeste com confiança e ele dirigindo o CSA. Fui bem na partida, na verdade, esse ano jogamos aqui com o CRB e o Guarani, também fui bem na partida e surgiu o convite para ingressar ao Guarani. É um estilo de jogo que eu já gosto, um jogo mais apoiado, que eu acho que vai se encaixar muito bem com as minhas características. Não, eu estou muito empolgado, eu acredito que é a maior oportunidade da minha carreira, em termos de projeção, de clubes, e me falaram bastante do Campeonato Paulista, que é um campeonato muito disputado, um campeonato muito bom, e estou bem empolgado para participar.